Minha mente aqui é uma balada Quando eu pego essa onda, bora essa bomba e nada me para A fumaça virou minha sombra, eu tenho rimas e joias na goiá Dentro desse ronda, eu tô em top, tô dentro da minha sala Inimios fazem a onda, eu escondo lucros e drogas na mala Rap e estatísticas, eu vivo de rap, eu tenho 19 anos De coração, com satisfação rapaziada Quando eu tô aqui, eu me sinto lá na minha quebrada Aí Cante, cê sabe, que nós vamos movimento, mais uma 100% de aproveitamento, cê sabe, é dessa forma Noi nunca para, dispara, na cara dos inimigos é só bala E eu acho que eu posso se tá parada Depois dessa cipau, sou campeão da temporada Nem querendo tá, mas nois vem bigotar Lá da zona norte, nois vem de longe é pra ganhar Nois aceita perder, nois vem de quebrada Essa foi a reconciliação por semana passada Por semana passada, quando faz um verso tudo a nós não é piada Mal satisfação, um verso vou recorrer Tem só agradecer por você me acolher Cê sabe bem que o moleque impera Porque eu me inspiro nos moleque dessa nova era Cê sabe que eu tenho a cadência E se você é o maior da temporada É o que dei assistência Pra se tornar o melhor Cê sabe muito bem, não quero ser o pior Eu vou ter quem dedica essa pro Tyler e pra Trinity Sabe bem que são meus filhos, eu vou admitir Aí, satisfação, batalha da aldeia Várias vezes eu golei com a cara feia Não tava entendendo o que tava acontecendo comigo Tava achando que meu ato tava fômico Rino de mim mesmo, rino de mim mesmo Só que hoje eu ganhei, eu não vi rio a esmo Cê sabe que esse é o tormento Nós parece o Real Madrid 100% de aproveitamento Nós não é pivete, nós tá tipo o Real Madrid Na época do povo apete Por isso que eu brindo Nós satisfação, prado Sou seu amigo e eu finalizo Tchau Tchau